As leis de Deus são imutáveis e constantes. As criaturas se movimentam, indo para o mal, saindo do mal, a lei é imutável. Então, a gente se apavora no momento da sementeira. E depois, a gente fica chorando no momento da colheita. Percebe? Todo mundo fala assim, mas tanta injustiça no mundo, tanta carência. Pois é, gente, mas tanto rico usando dinheiro para fazer o mal. Então, você quer o quê? Porque na próxima ele vem rico de novo? A pessoa vem com os recursos e com os dons. E ela utiliza para praticar o mal. Aí, quando ela vem doente, ou quando ela vem na carência, ou quando ela vem para fazer o resgate, aí a gente apavora? Então, o que Jesus está dizendo, é que as leis divinas permanecem imutáveis e constantes. E aqui se revela aos nossos olhos, Jesus, o guia e modelo. Ele não avoca para ele, nem mesmo sendo o Cristo, o que é da competência de Deus. Ele não avoca para ele, nem mesmo sendo o Cristo, o que é da competência de Deus.